Que tal melhorar o contorno da sua face de forma gratuita e natural? Olá, sou o Dr. Rafael Freitas, e hoje eu vou trazer um vídeo incrível pra você malhar o teu rosto. Isso mesmo, ginástica pro teu rosto, pra melhorar esse contorno facial. Mas antes disso, eu vou pedir você pra curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações pra ajudar o canal a crescer e levar essa mensagem pra outras pessoas. E se você quiser receber a notificação de vídeo novo aí no teu telefone, é só clicar no link que aparece na descrição desse vídeo. Bom, muita gente gasta muito dinheiro fazendo a tal da harmonização facial. E realmente fica muito bonito. Os procedimentos, eles aumentam o contorno do queixo, principalmente nos homens, que tem um que... às vezes alguns homens tem um queixinho mais fininho. Então, se você usa barba, você consegue disfarçar. Mas no caso de mulheres e homens que não usam barba, você às vezes gostaria de ter um contorno facial mais bonito, mais cheinho. E aí você fica achando que só existe a harmonização facial do cirurgião plástico, do dentista, desses profissionais, pra melhorar aí o teu rosto. Mas não. Você pode fazer isso de maneira simples, em casa, todos os dias. Mas precisa ter disciplina. Você tem que fazer, nas vezes, né, que precisa fazer. Porque assim, ir pra academia, malhar o músculo, né, então vai lá todo dia. Você não tem que ir todo dia malhar o músculo. Todo dia, todo dia, todo dia. O rosto é a mesma coisa. Então, se você fizer as repetições certinhas todo dia, você vai melhorar o teu contorno facial. Eu falo pra você que com 14 dias, você já vai ver um resultado muito bonito, muito legal. Oriento. Tire uma foto de frente e tira uma foto de lado. No primeiro dia que você começar. E depois de 14 dias, você tira outra foto de frente, outra foto de lado. Depois de 14 dias, tira novamente. E depois você vai comparando o efeito. Você vai ver que o efeito vai ficar muito bonito mesmo. Funciona, gente. Pode acreditar em mim. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer esses exercícios? Primeiro, você vai fazer uma boca de peixe, né? Então, não é assim, ó. Não é essa. É assim. Imitar uma boca de peixe, ó. Né? O bico, né? E aí, você vai jogar esse bico pra cá e pra cá. Pra cá, pra cá. 20 vezes. Então, vamos lá, ó. Um, 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 vai, vem, vai. 20 vezes. Para. Descansa um pouquinho. Mais 20 vezes. Tá bom? Você vai fazer isso de manhã e de tarde. Mas tem que fazer todo dia, tá bom? Mas não é só esse não, tem mais. O outro, você vai encher a boca de ar e jogar o ar para o lado, 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 para o lado. 20 vezes também, tá? Vamos lá, ó. 20 vezes também, tá? Mais o joelho, porque o músculo começa a entrar em fadiga. A mesma coisa é o músculo da face. Então, às vezes, você nunca fez isso. Então, você vai sentir que o teu músculo começa a ficar, né? E com os dias, conforme você vai fazendo, às vezes vai ficar um pouquinho dolorido. Então, significa que o teu músculo está estressado e ele começa a crescer. E é justamente esse crescimento muscular que vai fazer um preenchimentozinho aqui. E aí, você vai ficar com o contorno facial mais bonito. Tem mais outro exercício, vamos lá. O outro é um sorriso aberto. O máximo que você conseguir, aquele sorriso de rasgar a boca, só. Volta. 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 Você vai fazer cinco vezes. E aí, depois, na última vez, você vai fazer assim. E vai segurar por cinco segundos, tá? Olha, você percebe que dói aqui, ó. Não é que dói, é que você sente que está puxando aqui, ó. Às vezes, você vai até escutar um estalinho. Clac. Tá? Mas, gente, não é abrir a boca. É aqui, ó. Esticar aqui, tá? Bem simples exercícios. Bem tranquilos mesmo de se fazer. O outro exercício é você abrir a boca o máximo que você conseguir. É você esticar a boca. Você vai ver que também vai doer um pouquinho assim, ó. Então, é o exercício que você tem que fazer. E o outro exercício, o último, é você chupar um chiclete por dia. Então, chupa um chiclete, na verdade, um chiclete de manhã, né? Ó, quando você está chupando chiclete, você está malhando o teu rosto, ó. Mas, não é chupar aquele chicletinho assim, ó. Mas, não adianta, né? É assim, ó. Fica cinco, dez minutinhos ali chupando chiclete de manhã. Cinco, dez minutinhos chupando chiclete à tarde. Também você vai estar malhando o teu rosto, tá bom? Então, gente, recapitulando. Primeiramente. Mas, gente, faz o bico, puxa bem forte para um lado, puxa bem forte para o outro. Vinte vezes. Para, espera um pouquinho, mais outro. Vinte vezes. Tá, parou. Depois você vai encher a boca com muito ar. Joga esse ar com muita força para um lado. Joga para o outro. Vinte vezes. Depois espera um pouquinho. Enche novamente sua boca de ar. Faça novamente. Vinte vezes, tá? Uma, duas, três, quatro, né? Depois terminou. Parou isso daí, o que você vai fazer? O sorriso é forçado. Volta. Volta. Cinco vezes. No último, na sexta vez, você vai fazer e vai segurar por cinco segundos. Tá bom? Bem tranquilo. O outro é abrir a boca o máximo que você conseguir. E ficar segurando por cinco segundos. Tá? E o último, né? É você chupar um chiclete de manhã, chupar um chiclete à tarde. Tá bom? Gente, simples. Você vai ver o resultado. Depois de mais ou menos sete dias, você já vê o resultado. Sete, dez. Você vai sentir que o teu rosto vai estar mais forte. Vai estar mais enrijecido aqui. Tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações. E se cuidarem ao máximo, tá bom? Um grande abraço. Se cuide. Tchau, tchau. E...